O questionamento é direcionado, em virtude de ser do Estado de Ceará, registrando que no começo do ano a parceria institucional do governo federal com o governo estadual foi a grande responsável pela redução da violência no Estado de Ceará. Não só se debelou uma crise por conta daqueles acontecimentos no Estado que o senhor relatou, mas também conseguimos a redução de quase 60% do número de homicídios no Estado. E na sequência havia uma expectativa, e até o próprio secretário nacional de segurança pública anunciou, que a cidade de Maracanau, que é da região metropolitana de Fortaleza, seria contemplada justamente com o Plano Nacional de Combate aos Crimes Violentes, e seria a cidade do Nordeste a ser modelo. Infelizmente, a gente viu a mudança da cidade, passou a ser a cidade paulista em Pernambuco, e eu queria que V. Exª, de forma clara, como sempre faz, e o objetivo pudesse nos explicar o motivo dessa mudança. Deputado Capitão Wagner, esse Plano Nacional nós gostaríamos de poder fazer em todos os locais, mas, infelizmente, é inviável, porque os recursos são limitados. Então, nós estabelecemos alguns projetos pilotos. Quem definiu as cidades foram, principalmente, indicadores de incidência de crime, a capacidade, a avaliação estratégica, capacidade de nós podermos atuar naquele município, por exemplo, proximidade ou não com sede da Polícia Rodoviária, com sede da Polícia Federal. A questão fiscal também, porque vai ter que ter a participação do Estado e do município. Nessa questão da cidade do Ceará, houve ali alguma espécie de ruído, entre a Secretaria Nacional de Segurança Pública e o Governo do Estado do Ceará. Um ruído, que, a meu ver, é coisa menor, mas acabou se optando, daí, num primeiro momento, para ser a outra cidade no Pernambuco. Mas, veja, é um projeto que nós queremos expandir, nós queremos atender a todos. Só temos à presente a necessidade de que nós não podemos, nesse início, de fazer algo tão abrangente. Agora, isso não significa que as políticas da União se resumem à atuação nesses municípios. As políticas mais gerais continuam valendo para todo o território nacional. Então, por exemplo, um centro de integração de inteligência, em Curitiba, em Fortaleza, como queremos criar na região norte e, possivelmente, no sudeste, é para atender a todos. Legenda Adriana Zanotto